Mais do que uma ferramenta de interação entre amigos, o mundo virtual está se tornando palco para relações comerciais. Muitas lojas já tem perfis na internet mostrando as novidades que estão à venda. Esta rede de calçados tem uma equipe que fica por conta de responder as perguntas dos clientes, postar fotos de novos modelos e tendências da estação. Os perfis tem quase 40 mil seguidores. Os produtos que chegam na vitrine a gente já fotografa e divulga para as pessoas. Então muitos clientes chegam hoje nas lojas através desse canal. E depois de conhecer todos os detalhes do produto na internet, é hora do cliente vir à loja física, pessoalmente. E olha, na maioria das vezes ele já sabe exatamente o que vai levar para casa. Facilita muito, né? Então na agilidade é rápido, porque o cliente já vem sabendo. É só você pegar praticamente a uma entrega. 100% das vendas deste showroom de moda feminina começam na internet. Pelas redes sociais, as clientes conhecem as peças disponíveis e vão até a loja que fica num prédio comercial. A vitrine da marca é a web. No Facebook, são mais de 170 mil pessoas acompanhando as atualizações diárias. São três vendedoras que ficam responsáveis por atender os clientes online, separar as peças para depois enviá-las por correio. A demanda é grande e vem de várias partes do país. Geralmente tem 200 inbox por dia para a gente responder, responde todo mundo, passa a conta, faz depósito bancário e imediatamente a gente envia. A gerente da loja diz que a internet é a ferramenta que fez a empresa crescer. Todas essas redes sociais ajudam muito a mostrar o produto que ela vende, a divulgar o trabalho que a gente faz aqui na loja. Realmente tem uma importância fundamental para a gente. E existem outras empresas que são especialistas em gerenciar perfis na internet. Nesta agência de marketing digital, 12 profissionais de comunicação, marketing e áreas de tecnologia trabalham juntos para atender dez grandes clientes, entre eles, quatro shopping centers. Para o diretor da agência, estar nas redes sociais já é fundamental para as empresas que querem crescer e se relacionar bem com o cliente. Se a empresa tem crescido no meio físico, no meio online vai ser diferente. E quando ela se posiciona online, a tendência é que o número de menções, o número de atendimentos, o número de relacionamentos efetuados pelas mídias digitais seja crescente. E o cliente não pode ficar esperando muito, né? Não pode ficar esperando muito e também não pode ter respostas irrelevantes ou que não vão resolver a situação dela. Então é importante que realmente se posicione da melhor maneira possível. E o cliente, é claro, já entendeu que pode ver, se informar e comprar pela internet. E compreendeu também que pode buscar referências, saber a reputação da empresa com quem vai se relacionar e só depois disso fechar o negócio. É tipo um namoro mesmo. Você precisa conhecer bem antes de levar para casa.